Olá, amigos. Gostaria de prestar aqui um depoimento para esclarecer o PEC dos precatórios, como é que eu penso, o que eu penso sobre ela, o que eu penso sobre todo o contexto em que ela foi apresentada e dar aqui umas explicações conforme a minha votação, que foi, de fato, de um lado contrário e do outro lado positivo e queria esclarecer isso. Só que já apontou adiante que foi, talvez, a votação mais difícil que eu fiz aqui na casa nos últimos quase três anos de mandato. Eu sempre tenho mantido minha coerência, raramente eu tenho violado, às vezes já votei errado, algumas vezes já corrigi o voto em notificações suplementares. No entanto, essa PEC, sempre acreditei inicialmente que ela tinha alguns problemas, depois, por questões não relacionadas à PEC, eu fui levado a votar positivo, mas, assim, é o que é. Eu tive que exercer isso e assumo todo o risco e a responsabilidade disso. Com relação à PEC, do ponto de vista técnico, o que me levou a votar contrário a ela? E ainda, se tivesse que votar hoje em outra circunstância, uma circunstância mais isolada, especificamente, da questão técnica dela, eu ainda votaria contra. Mas aqui vamos aos itens aqui, o que era positivo, o que era negativo, porque tinha coisa positiva lá que é muito interessante ser preservado indo adiante. Bom, vamos a eles. Os pontos positivos da PEC. tem uma contrapartida entre os estados e a União, e também com relação aos municípios. A contrapartida com os municípios, especificamente, ela incentiva o equilíbrio fiscal dos regimes de previdência dos municípios. Então, essa é uma exigência para que haja aí um pagamento de precatório. Então, eu acho isso positivo, porque força a administração pública local a ser mais responsável. Então, isso eu diria que é um ponto positivo aqui para essa PEC. Ela também é um incentivo à privatização, porque ela possibilita a utilização de precatório como forma de pagamento em privatização, aquisição de imóveis, dívidas da União, pagamento de outras concessões, etc. Então, isso é uma maneira de criar, utilizar outras moedas que estão, entre aspas, travadas no balanço da União, e isso destrava uma série de possibilidades aí para que, de fato, haja uma redução do Estado em várias ineficiências que ele foi adquirindo, não só em imóveis, como em outros itens aí que fazem parte do balanço do Estado. Então, eu acho que isso é uma alternativa positiva, de dar essa possibilidade. A terceira coisa que é positiva é que balanceia a conta entre estados, estados-membros e o governo federal. Os precatórios da União com os estados podem ser usados para pagar dívidas dos estados com a União. Então, possivelmente, zerando ali alguns balanços, enfim, acho que zera aí um problema e também diminui algumas judicializações que possam existir nesse quesito de balanceamento de contras entre estados e União. O quarto item positivo é que ele trava o valor de gasto. Ele trava no valor 2016 e isso dá uma certa estabilidade. Então, eu vejo isso como um ponto muito positivo. Então, a PEC não é toda negativa, é o balanço dela que eu acho que é negativo. Agora, vamos ao lado negativo. Então, o que é negativo? É o parcelamento. Então, o parcelamento, você fala assim, poxa, por um lado, todo mundo faz parcelamento, mas o fundo, a União fazendo parcelamento significa que ela está contraindo uma dívida. Toda vez que você empurra para um pagamento futuro, você cria uma dívida de longo prazo. O que é curto prazo? Tudo que é pago no ano. O que é longo prazo? Tudo que fica pago no ano seguinte. Então, você está criando dívida de longo prazo. Então, o parcelamento tem essa natureza. É discutível se é, de fato, um ponto negativo. Agora, considerando o modelo atual, você paga ao menos no ano. Mesmo assim, não temos muita visibilidade de quando que serão pagas as precatórias. Esse é outro problema do modelo atual. Mas, assim, o parcelamento não necessariamente resolve isso. Resolve esse problema do sistema de precatórias atual. Então, esse é um ponto. Então, o parcelamento, o que ele faz de fato? Ele cria mais dívida. Ele cria endividamento futuro. Isso é um mecanismo. Outro problema, que vem junto com o parcelamento, que é acoplado ao parcelamento, fica um problema muito grande. Qual que é? É a priorização. Ou seja, essa PEC priorizou algumas classes. Houve algum movimento classista ali, para incorporar, talvez, o PDT, votos de professores. Até colocaram professores ali como prioridade. Então, o que acontece? Não só professores. Tem outras classes ali que entram também nessa priorização. Então, o que acontece? Se há todo ano priorização, o que vai ser pago de precatórios, assim, não sabemos o volume, claro, mas é possível que seja só aqueles itens priorizados. E aí, os outros demais precatórios vão ser postergados a um momento futuro. Ou seja, há uma possibilidade, claro que eu estou julgando aqui só com o possível. Os números dizem a verdade, mas podem romper com isso que eu estou falando. No entanto, há uma possibilidade de você estar sempre pagando as prioridades e nunca estar pagando os demais precatórios. isso vai gerar uma bola de neve monumental que pode comprometer todo o sistema. O balanço da União, de uma maneira irreversível, impagável, virar quase que uma outra bolha aí da Previdência. Lembrando que, se não me engano, os despesos com precatórios é a terceira maior despesa da União. Previdência, pessoal, e depois vem precatórios. Então, você tem aí um problema que pode ser exacerbado a níveis insustentáveis. Então, quando você tem parcelamento e priorização, a coisa fica bem complicada do ponto de vista macroeconômico. Então, gera um risco bem grande. Qual outra coisa que vem com isso? Que é diretamente relacionada a isso? São dois problemas. Judicialização. Ou seja, haverá mais pessoas, mais advogados ali entrando com recurso, falando, não, a minha, claro, que o meu cliente precisa passar na frente da fila, o meu cliente não pode ser parcelado, o meu cliente... Enfim, judicialização com esse modelo vai explodir. Vai aumentar judicialização. Isso é um incentivo à judicialização. Há um incentivo também ao segundo problema, que vem junto com isso, é a fraude. Então, sabendo que não vai ser pago, ou que é um risco maior de não ser pago, há sobreavaliações ou hiperavaliações dos precatórios. Então, eles criam aqueles valores monumentais para ir descontando no processo negocial. É mais ou menos assim que o mercado de precatórios está funcionando hoje. Vamos lembrar aqui o seguinte. Precatório é um erro do sistema. Significa o quê? Que a gestão dos estados, municípios, federal, não é boa. Então, a gestão não sendo boa, gera um precatório. Você não tem caixa para pagar algum erro de gestão, ou alguma ação que você fez ali e gerou algum problema para algum contribuinte, ou um grupo, ou uma empresa, etc. Ou até mesmo entre eles. Os próprios estados geraram um problema para a União, a União gerou um problema para os estados, os municípios geraram um problema para os estados, e a União, enfim... Entre eles também tem precatórios. Então, isso é erro. É precatório quando há erro de gestão. Então, você está crescendo aqui um mercado de erros. Através de judicialização, mais fraude ainda, porque sabe que não vai ser pago. Não é um mercado voltado, como é, talvez, o mercado de iniciativa privada, onde os preços são estabelecidos, em função da demanda e oferta. Não, aqui não. Aqui é no risco de não pagamento, é de você poder ter uma margem para negociar também, incluir mais pessoas no esquemão de pagamento de precatório, que é o que acontece hoje no mercado de precatório. Então, isso vai ser exacerbado. Isso não é bom. E, obviamente, você tem grandes problemas aí que vem com essa questão do parcelamento, da priorização. Aí vem, disso decorre a judicialização, aumento de fraude, aumento dos mercados de precatórios, o que significa que há um aumento de erros no sistema todo. E agora vamos ao último item, que é interessante a gente pautar, que é a questão de vinculações. Então, como se não bastasse isso que eu mencionei, alguns precatórios têm vinculações de terceiros. Ou seja, você pode ter um precatório entre a União e Estado-membro, mas tem um ente vinculado a esse precatório, que é talvez o município, que não tem nada a ver com uma violação que ocorreu entre o Estado e a União. No entanto, se houver aí um parcelamento, se houver aí essa priorização e um risco de nunca pagamento, esse terceiro fica prejudicado. Então, o risco para ele fica aumentado ainda mais, porque ele é uma terceira parte de um contrato do qual ele não teve controle algum. E isso aumenta ainda mais o risco de não recebimento, o mercado de crédito. Eu acho que é por aí que temos que passar o julgamento. Foi basicamente por esses negativos que eu julguei contra. Não acho que é uma boa PEC para o Brasil. No entanto, há pontos positivos a serem mantidos ali. Sim, não tenha dúvida. Se houver como mitigar esses pontos negativos, eu não seria contrário. Agora, como ela se apresentou também, vamos lembrar que como ela se apresenta, há destaques e nesses destaques você consegue tirar grandes problemas que estavam embutidos ali. Qual que era o maior deles, talvez? Que foi vencido em votação. Era a regra de ouro. Por alguma razão, incluíram essa violação da regra de ouro na emenda constitucional. Eu, sinceramente, não sei porquê. Não acho que era necessário isso para se obter mais recursos para o atual governo de fazer o Auxílio Brasil. Não acho que essa violação da regra de ouro e mexer na regra de ouro era necessário. No meu ponto de vista, posso estar completamente errado. Mas é como eu vejo. Por que eu acho que esse era o maior dos problemas aqui? É porque a regra de ouro é um limite que já está sendo violado na prática de outras maneiras. No entanto, é um limite importante que estabelece que o Estado não pode contrair dívidas para pagar despesas correntes, despesas operacionais, despesas com pessoal, etc. O Estado pode adquirir dívidas para investimento, programas, etc., que são independentes, se sustentam por conta própria. O que é raro a gente ver isso também. No entanto, enfim, a regra é interessante, é muito boa. Ela devia até ser aprimorada, na minha opinião. Ela devia ser mais rigorosa e impedir que seja violada da maneira que ela é violada hoje. Na prática, há maneiras de você contornar isso, mas não é tão fácil assim. No entanto, na PEC, ele facilita de uma maneira absurda. A regra de ouro fica, basicamente, não deixa de ser regra. Ela fica só uma intenção de ouro. Ela passa a ser porque ela diz que o Congresso Nacional, ou seja, as forças no conjunto de definição do orçamento, podem assumir que a regra de ouro vai ser violada e vão fazer aqui financiamento de toda sorte de despesa corrente, etc. O que isso faz? Se isso acontece, de fato, assim, de uma maneira muito mais fácil, a gente volta à era Sarney. A gente volta à era de hiperinflação, antes do plano real, antes da estabilização, dos anos 90. Então, voltando atrás de 30 anos. Se você me perguntar por que isso está aí, eu não acho que isso é a linha do governo, para ser sincero. É isso que eu acho que a gente tem que pontuar aqui também nessa crítica. Tem muita coisa que está aqui nessa PEC que não segue a linha do governo. Foi a acomodação de alguns grupos de interesse ali para propor a emenda constitucional. Está bem nítido isso, ao menos na minha leitura. Não acho que isso... É por isso que eu estou bem feliz que essa PEC não inclui a violação da regra de ouro. Foi um voto muito bem colocado aí pela maioria dos deputados. Isso, você vê aqui, o consenso ali foi muito bom nesse ponto. Isso dá uma certa esperança. No entanto, todos os outros demais itens ali que eu julgo que são importantes também vão se materializar em função da aprovação dessa PEC. Agora, o que também... Nunca foi problema, mas fizeram crer que era. Isso, minha opinião, óbvio. A regra de apuração do índice de reajuste. Por que isso era um problema? Porque eles viram, está mexendo no... Qual é a regra de... Como é que era o índice? Era calculado de agosto a agosto. 12 meses, agosto a agosto. Agora passou a ser de janeiro a dezembro. Então, ainda é 12 meses, só que mudou ali o período de cômputo do índice. Isso é um problema? Na alteração da regra, e se a regra for sempre alterada, isso é um problema. Então, aí cria-se um... Ah, poxa, todo ano vai alterar a regra aí para querer... Porque a inflação é mais alta. Como a regra diz que o reajuste será baseado... O reajuste do teto do gasto seria baseado também no índice de inflação, e como o índice de inflação de janeiro a dezembro foi maior do que de agosto para agosto, então, como eles querem aumentar os gastos e incluir o Auxílio Brasil, eles colocaram o índice que dá mais favorecimento a dar esse espaço para poder gastar, que é de janeiro a dezembro, onde a inflação de fato subiu. Então, isso é importante, a gente pontuar isso aí. Agora, no primeiro momento, tem um impacto, sem dúvida. Tem um... Gera um aumento de gastos, mudou a regra, ok. Agora, não é um problema necessariamente para o longo prazo, porque é um ajuste aí ao longo do segundo, terceiro, quarto, cinco, quinto ano, pronto, já esse vai ser o modelo. Se a regra não ficar sendo alterada, eu pessoalmente não vejo como sendo um problema. É só um problema no momento da alteração. Enfim, é como eu interpretei. Então, vamos pontuar aqui que o contexto político, que houve, de fato, um coluio de vários agentes políticos, também do Estado, para remover recursos do governo. Isso temos um ano... Estamos em ano pré-eleitoral, ano que vem é ano eleitoral. Enfim, isso, de fato, está acontecendo. Está bem óbvio. Ninguém se nega a esse movimento. A segunda coisa que também ninguém nega é que a intervenção dos governadores e dos prefeitos, não todos, óbvio, tem bons governadores, não sei nomear nenhum até agora, talvez um ou outro aí, não quero citar nomes também para não dar privilégio a nenhum, e certamente a bons prefeitos. No entanto, como um todo, as intervenções em função da pandemia, tanto de alguns governadores quanto de alguns prefeitos, gerou problemas econômicos, o que impactou na qualidade de vida, de fato, na capacidade das famílias poderem se sustentar. Isso gerou demandas inegáveis na sociedade. E foram... É uma demanda criada artificialmente, ou seja, é um problema criado artificialmente, por intervenção de governos locais. Então, isso, na minha opinião, abre uma possibilidade de uma intervenção do lado oposto, o que seria o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é uma intervenção? É, de fato. É assistencialismo? É, de fato. Agora, é para contrapor aqui, e é temporário, é para contrapor uma intervenção artificial do outro lado. Então, acho que a coisa se equilibra assim. Do ponto de vista ideológico, no rigor ideológico, absolutamente não. Nenhum assistencialismo. Também a primeira intervenção contrária ao fechamento e cerceamento de direitos individuais, também não era justificado. Ali houve uma violação, do ponto de vista ideológico, absoluta. Também o lado assistencialista, do ponto de vista ideológico, também não se justifica. No entanto, aqui, eu estou olhando isso como sendo um balanço de duas medidas. Estou falando aqui que dois certos, ou ao contrário. Dois errados vai dar um certo. É basicamente isso que eu estou falando. Mas é a minha posição. Eu acho que realmente a demanda e a situação artificial que foi criada pelos governadores, ela precisa ser sanada. Se não é por eles mesmos, então por uma intervenção federal. Essa é a minha posição. Com relação ao que é a PEC dos precatórios, é uma resposta do governo a essas duas realidades. Tem colúio para remover recursos do governo. O governo fica sem poder fazer nada ano que vem. E há uma intervenção de governadores e munícipes. Agora, então, tem uma justificativa aqui de querer fazer alguma coisa relativa a isso? Se fosse a PEC dos precatórios, seria o mecanismo? Na minha opinião, eu acho que não. Por isso que eu votei contra. Mencionei. Estamos mexendo aqui na Constituição. A priori, isso deveria ser visto como extremamente perigoso. Deveria, porque a gente está vendo aí violações constitucionais, atorta a direito por todo mundo. Mas eu, podendo ter aqui alguma influência no processo, eu acho que a gente teria que ter mais rigor nesse quesito de alterar a Constituição. Não pode ser a qualquer momento assim. Se fosse pontuado, sem ser uma PEC de precatórios que mexe com precatórios, que foi onde foi o mecanismo usado para esvaziar os recursos do governo no ano que vem. Haveria outras medidas? Eu acho que o Congresso até seria sensível a um plano Auxílio Brasil de 12 meses. E aí, fazendo todas as contemporizações, que não mexa, talvez, na regra de precatórios, mas que abra espaço no orçamento, eu estou aqui jogando aqui a uma possibilidade e a minha ignorância de outras oportunidades que possam existir. Algumas coisas que eu vejo para melhorar a atual PEC seria o seguinte. Não priorizar. Tirar esse negócio de classista, de priorizar algumas classes em detrimento das outras. Acho que tem que ser manter a regra anterior, que é manter a regra cronológica. Eu acho que isso diminui as judicializações que vão ocorrer com esse modelo. Também estabelecer uma política com relação a esses entes vinculados. Se eles entram ou não, na consideração do que é o valor do precatório. Acho que tem que ter alguma legislação mais bem pensada aí, para não criar esse problema, em que você faz um precatório e se acaba vinculando uma terceira parte, que aí não tem nada a ver com isso. Então, aí cresce todo o risco e a insegurança jurídica de todo mundo. Acho que temos que trabalhar nesse sentido. A terceira coisa, que é bem mais óbvia, cortar emendas, emendas de relator. Acho que isso é importante, na minha opinião. Acho que gera aí uma certa insegurança. Olha, vamos lembrar, em 2019, eu votei contra a questão do orçamento impositivo. Isso é uma coisa importante, a gente pontua isso, em que o orçamento impositivo passava todo o poder orçamentário para o Congresso. Eu sou contra isso. No modelo presidencialista, é uma coisa que cria uma desvínculação, cria uma coisa muito, um zigue-zague de cobrança. A gente cobra o governo para executar, mas não é ele que define aonde que vai executar. Vai ser definido pelo Congresso. E o Congresso está com as mãos limpas de quem vai executar. Enfim, tem essa dinâmica mal construída desse sistema político nosso, que leva a isso. Essa coisa de emenda de relator é um desses mecanismos tortos que fica uma certa ambiguidade. Acho que tem que diminuir isso, tem que diminuir essa influência ali, essa arbitrariedade. Também temos que cortar o fundo eleitoral. O fundo eleitoral precisa cortar ou não ser aumentado, poder retirar dali. Acho que tem alguns recursos ali, no menos algum percentual elevado que vem disso. Também cortar ou não deixar aumentar as emendas, emendas individuais, emendas de comissão, de bancada, ou ao menos direcioná-las ao Auxílio Brasil. Até foi uma ideia pontuada. Acho que, se não me engano, pelo Senado ou para algum deputado. Até da oposição. Então, foi uma ideia interessante. Então, eu acho que isso contabilizaria, junto ao auxílio que está dando. Então, eu acho que essas emendas parlamentares, em geral, elas geram muita distorção e não atendem a esse foco que é necessário agora. E aí, uma sexta opção, que foi ventilada aqui como ideia, é retirar os precatórios do cálculo do teto. Eu não vejo isso com bons olhos. Você cria aí um passivo oculto. E eu acho que isso depois já era um problema de transparência monumental na coisa. Mas, enfim, foi proposto. Estou só relatando como sendo uma ideia aqui que talvez viabilizaria o Plano Auxílio Brasil. No entanto, essas ideias não fazem parte da emenda constitucional. Ela ainda tem, na minha opinião, mais problemas do que acertos. E eu vejo... Agora, a questão de voto, eu acho que a gente tem que considerar questões políticas aqui. Então, o Guedes foi muito enfático aqui de que havia essa necessidade. Obviamente que ele exacerbou os pontos positivos, mas ele mencionou alguns outros itens que não dá para se mencionar em público aqui, de como é que o jogo está sendo jogado em Brasília. O que me extrapola aqui da análise técnica específica da PEC. Então, eu dou confiança naquilo que me foi relatado e foi por isso que eu mudei o voto no segundo turno. Então, do ponto de vista ideológico, eu sei que não tem algumas violações cabíveis, ao menos coisas. Acho que também muitos são levados a crer que a PEC era boa por essência, o que eu já tinha definido que não era. Então, isso gera um certo atrito com a percepção da população. Eu não acho que a população está melhor com o Auxílio Brasil em função, talvez, desses impactos macroeconômicos, mais inflação, mais impostos futuros. Eu via dessa maneira na primeira leitura. Então, numa segunda leitura com mais dados que não são relacionados à PEC, é que eu fiz o meu voto. É isso. Então, eu assumo essa responsabilidade, sim. Mas eu queria que você que está me escutando agora entenda que estamos numa transição e a situação política do Brasil envolve, ao menos, em alguns desses partícipes que queiram manter uma linha reta de conduta, esses vão ter um problema muito grande. Eu diria que eu me incluo nessa linha. Eu acho que tem mais alguns outros deputados que também têm esse problema que vão surgir nesse período de transição. como manter uma linha, uma retitude ideológica e também de comprometimento com o seu próprio eleitorado, ao mesmo tempo fazer o melhor voto para o seu país, para a sua população e que envolva todos. E eu acho que é isso que é sempre o dilema que nós estamos colocados aí. Então, essa PEC foi uma dessas, foi um desses exemplos. Houve outros exemplos menores, não tão gritantes, mas esse, de fato, foi um desses exemplos aí. Esse aqui foi o meu voto. Meus caras podem contar comigo sempre com a transparência, mesmo que eu erre, mesmo que eu mude o voto, vocês vão sempre saber, sobretudo, quando se trata de itens importantes como esse. Um grande abraço a todos. Deus nos abençoe. Muito obrigado.